Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, é sempre muito bom estar aqui na 92FM, especialmente no teu programa. Boa tarde a todos os nossos ouvintes queridos. É caso do rapaz, hoje a gente não vem falar de Rush. Hoje não. Hoje não, mas eu te desafiei a fazer um Led Zeppelin a capela. Eu sou praticamente um merege quando se fala em Led Zeppelin. É, nem canta, Carla. É, curto só as conhecidas mesmo. Mas nunca cantou em banda assim, em LED? Nunca teve passagem? Não que eu me lembre, tá? Não que eu me lembre mesmo. É que a tua voz vai de boassa, né? Vai de boassa. É, vai tranquilaço, pô. Carol, olha aqui, vem cá. O Jorge Kripa tá te mandando um abração. Diz que é tua fã. A gente já conversou. Um abração pra ele. Antes de a gente começar o nosso papo, Carol, quero mandar um abraço pro Daniel Marcelo. O Daniel tava aqui. Mano, ó, aproveitando o momento do vinho, que o nosso bonjolo fala, ele tava falando que os homens, eles são como vinho, né? Alguns são melhores com o tempo. E o Marcelo fala assim, ô mano, ó. Alguns homens são como vinho, são melhores com uma rolha na boca. Pois é, cara. Não sei se ele tá se referindo aos locutores dessa emissora, mas um abraço, cara. Esperamos que não, né? Se ele tá ouvindo é porque ele gosta. Carolzinho, olha aqui. Você é pré-candidata à vereadora? É isso? Sou pré-candidata. É a primeira vez que você encara isso ou não? Porque a política faz parte da vida da sua família. Faz parte da minha vida, maninho. Desde que eu me entendo por gente, né? Dos meus avós, do meu pai, que é um homem público já há muitos anos, tu conheces. Conheço, gosto muito dele, por sinal. É que não tem quem não gosta também, né? Realmente, ele é conhecido pelo gente boa, o gente fina. O pai é gente fina demais, cara. Então, mas é propriamente dito, sendo pré-candidata agora nesse momento, é a primeira vez. Tá, você pega a candidata à vereadora de Isara. De Isara. Vamos deixar claro também, daqui a pouco o pessoal tá aqui, né? Mas olha só, por que o interesse na vida pública nasce em você? Porque eu tava vendo aqui, você é a primeira conselheira tutelar eleita pelo voto de Isara aos 23 anos. Aos 23 anos. Isso eu nem lembrava, pô. Olha que eu te entrevistei algumas vezes. Verdade, maninho. Como eu te disse, a política, ela está presente na minha vida já desde que eu sou muito pequena. E a vida pública, ela foi acontecendo naturalmente, mano. E as oportunidades, elas foram surgindo ao longo dos anos e eu fui aproveitando cada uma delas e hoje elas fazem parte desse meu leque de experiência que eu adquiri na gestão pública, né? Ao longo desses últimos anos. Tá, mas você tem mais envolvimentos do que isso na vida pública, né? Com certeza. Eu tô vendo aqui, ó. Você tem 33 anos, hoje graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Consumidor. Acho que todo mundo relaciona você com o PROCON, né? Bastante. Não tem jeito. Foi uma porta muito que se abriu pra mim, me fez me conectar com as pessoas. Conheci muitas pessoas. Acabei participando da vida delas de alguma forma, ajudando a resolver os problemas delas. Resolvendo o problema, né? Entregando cidadania todos os dias através do PROCON. Tá, olha aqui. A gente não tem o Celso Rossumano em Criciúma, né? Não tem, graças a Deus. Não tem um daquele, né? Pra fazer balaio, né? Não tem. Aquele lá é mais pra fazer balaio mesmo, Aninho. Mas tinha muito balaio no PROCON? Chegava muita... Bastante. Não é um negócio... A pessoa não chega prudente ali, né? Não, não, não. Quando chega no PROCON a pessoa já tá... Geralmente, assim, a pessoa, quando ela vai buscar algum serviço público, seja ele qual for, mas falando do PROCON especificamente, é porque ela já tá descontente com alguma coisa, né, mano? Já tentou tudo. Então, tu tem que ter todo um jogo de cintura, principalmente, pra fazer com que essa pessoa saia dali melhor do que ela entrou. Tem aqui, ó. Vinte e nove anos de idade, se tornou secretária municipal de assistência social, habitação, trabalho e renda do município. Verdade. Liderando a pasta no auge da pandemia. Aí, eu imagino que aqui é uma dor bem diferente. Super diferente, porque quando a gente fala da pasta da assistência social, logo tu pensa já em pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, porque muitas vezes a gente, enquanto cidadão, não enxerga algumas mazelas que estão dentro do nosso município, mas que elas existem e elas estão abarcadas, no caso, dentro dessa pasta. E com a pandemia, naquele momento, quem tinha alguma vulnerabilidade social ficou ainda mais suscetível, né, a algum tipo de problema. Se agravou mais ainda. Se agravou muito mais, então... Você conhece uma Isara diferente do que muitas pessoas conhecem. Realmente. Né, pela parte da tutela, tá louco, né, essa parte da assistência social. Você conhece visões de uma cidade que, muitas vezes, o centro não enxerga e nunca vai enxergar. E é justamente esse o mote e o que me fez ter esse propósito de estar colocando o meu nome agora à disposição da sociedade como pré-candidata, mano, é que o que eu enxergo hoje é que, muitas vezes, a gente vê duas Isaras. A Isara que a maioria das pessoas enxergam, que está crescendo economicamente, que dá espaço para o empresariado, mas tem também uma Isara que, muitas vezes, falta e falha em algumas questões básicas e, talvez, a inclusão social, né, em algum sentido, seja também esse ponto, mano. É, senhor, até onde a nossa sociedade tem falhado na inclusão social, na tua opinião? Mano, eu vou te dar um exemplo que eu acredito que seja bem pontual para essa questão. A gente, muitas vezes, pensa que o futuro é algo que está muito distante. Mas eu costumo dizer que o futuro é o que a gente está construindo agora. E por isso que alguns desacertos em algumas áreas estratégicas dentro de um governo, como saúde, ciência e tecnologia, sustentabilidade, a própria inclusão social, desenvolvimento econômico, eles são preocupantes. Porque quando a gente desorganiza o presente, a gente acaba comprometendo o futuro também, das pessoas e da cidade, de certo ponto. Então, na verdade, o mote é conseguir, é garantir para as pessoas oportunidades para que elas possam se desenvolver e, com isso, conseguir fazer essa inclusão de maneira natural, né? Dando acesso de oportunidade para as pessoas, para o cidadão, a gente consegue, naturalmente, fazer com que essas pessoas também se sintam parte da construção dessa cidade. Agora, a assistência social, ela é um pouco diferente de assistencialismo. É totalmente diferente. O assistencialismo, para mim, ele vem mais ligado à política, à imagem, à politicagem, né? A propaganda, né? Muitas vezes, as pessoas não têm uma visão mais ampliada de quantos benefícios e concessões que são protagonizadas pela pasta da assistência social, mano. São alguns benefícios, são alguns programas que eles mudam as vidas das pessoas, né? Seja do próprio centro de referência, que faz o enfrentamento para aquela criança, aquele adolescente, né? Aquele cidadão que está numa situação de vulnerabilidade, como também os próprios CREAs, os CRAs, que estão, né? Nos municípios, assim, instituídos. E em Sara, não é diferente, né? A gente precisa da atuação desses profissionais, porque, como eu disse, sim, é uma realidade. Infelizmente, né? Nós temos, sim, a vulnerabilidade. Ela não é tão evidente como a gente percebe em grandes centros, mas Sara é já uma cidade em desenvolvimento e em crescimento. Aqui em Criciúma, por exemplo, o exemplo que a gente cita de Criciúma, né? A gente não vê essa mazela social porque ela está muito longe do centro. E a gente não tem morro, não tem favela. Exatamente. Numa cidade que tem morro, a favela se instala, você vai ver aquilo de uma maneira mais latente, né? E nesse mesmo aspecto, mano, é que eu sempre digo, eu não acredito em meritocracia porque eu acredito que, na verdade, a gente parte de pontos diferentes, né? Cada um parte de um ponto diferente, então eu não consigo dizer que posso ou não dizer que algo aconteceu por mérito. Porque eu parti de um ponto diferente de muitas pessoas. O que eu acredito é justamente que quem está no poder público, quem ocupa um mandato legislativo, por exemplo, ele precisa criar oportunidades para que essas pessoas também possam se desenvolver do ponto de partida em que elas estão. E qual o limite do dar do poder público, Carol? Até onde vai, sabe? Até onde o poder público vai? Porque eu tenho certeza que você viveu momentos que a assistência social abraçou pessoas e essas pessoas não abraçaram a assistência social também. É que a gente precisa também reeducar muitas vezes as pessoas. Mas quando eu falo em dar oportunidades, mano, é ir em busca de políticas públicas que façam com que essas pessoas tenham alguma mudança em algum setor da vida delas que possam garantir que elas possam se desenvolver e que possam ter dignidade, viver de maneira plena. E para tudo isso, a gente precisa de pessoas, de políticos e de agentes públicos que realmente sejam comprometidos com o que a política realmente deve se destinar, que é mudar a vida das pessoas para melhor. No caso dessas mudanças na assistência social, qual o primeiro ponto que a assistência social ataca? Nesse farol de mudanças, vai? Qual é a primeira coisa que você vai? A primeira coisa, no meu ponto de vista, até pela experiência que eu adquiri pelos meses que passei na pasta, mano, é que a estruturação familiar é algo muito importante. Na verdade, a família é um bem precioso. E isso se reflete em todos os aspectos da vida da pessoa e ao longo da vida dela. Então, quando tu consegue fazer o fortalecimento dos vínculos familiares e garantir para aquele pai, para aquela mãe, que eles tenham um lugar na creche para deixar essa criança, que eles tenham renda, que tenham emprego, que possam se desenvolver, ter uma moradia digna, tudo isso, uma educação de qualidade, tudo isso vai fazer com que essa parcela da população que está em vulnerabilidade, ela vá diminuindo, justamente porque elas estão conseguindo ter acesso a oportunidades. Você se revoltou muito, em muitos casos, Carol, por exemplo, de achar que podia fazer mais ou que fez muito e do outro lado, da pessoa assistida, não voltou? Como é que você, sabe, assim, lidou com isso? Eu acho que eu mais me realizei, dentro das funções que eu ocupei, e a assistência social foi uma delas, eu mais me realizei com as pessoas do que me frustrei, mano. Porque justamente por ter essa experiência e por viver nesse meio, eu entendo que existem alguns limites e que muitas vezes a gente acredita que as coisas dentro do meio público, elas são fáceis de resolver, são rápidas e que vai ser muito mais fácil, inclusive, do que num ambiente privado e corporativo. Muito pelo contrário, existem muitos limites, muitas leis, são muitos obstáculos que muitas vezes a gente tem que transpor para conseguir entregar para o cidadão uma melhoria de vida. E para você, qual é o papel essencial de um vereador? O vereador, ele tem os papéis essenciais de legislar e de fiscalizar o executivo, mas eu penso, mano, que o vereador, ele tem que ser uma ponte, ele tem que ser um catalisador entre a comunidade, entre o cidadão e o que esse cidadão precisa em termos de política pública sendo aplicada na ponta, realmente. Porque o vereador, ele é justamente a boca do povo. Ele está ali representando a sociedade. Então, se o vereador não conseguir representar esse povo que o elegeu e que, embora aqueles que não o tenham elegido, mas fazem parte desse povo que está sendo representado, existe aí uma falha muito grande desse legislador dentro da Câmara. Você conhece todos os cantos da Isara? Você praticamente... Conheço todos os cantos, mano, e desde quando a minha época de conselheira tutelar a gente fazia muitas visitações em loco, a muitas famílias. Então, já desde muito novinho, até acompanhando o meu pai também, né? Em todas as aventuras dele, especialmente em todas as eleições que ele participou. Inclusive, a primeira eleição dele eu ainda não tinha nem nascido, mano, foi em 89. Então, ao longo desse período, acompanhando e também com a minha própria experiência dentro do ambiente público, eu acredito que eu conheço bastante Isara. Qual o lugar mais interessante de Isara que você conheceu? O lugar que eu mais gosto é o Jardim Elizabeth, ali onde vivi boa parte da minha vida. Tenho um carinho especial por aquele bairro, especialmente que é o bairro dos meus nonos. A maioria dos meus tios também moram ali. Eu gosto muito do Jardim Elizabeth. Tá aí, eu quero saber a vida de pré-candidato, a correria, como é que é? É uma loucura, mano. Tu mesmo viu que hoje eu cheguei aqui um pouco até atrasada. Abafada, abafada. É uma correria mesmo, mas também é muito gratificante a gente entrar na casa das pessoas, conversar com as pessoas e, sobretudo, ouvi-las. Que o que as pessoas mais sentem necessidade, muitas vezes, é de alguém que possa ouvi-las. Só ouvir, né, Carol? Ouvi, e isso já dá um... a pessoa se sente prestigiada e se sente parte daquela... daquele teu projeto, daquela construção que tu tá desenvolvendo. E isso é muito bacana, ô mano. Tomou muito café já ou não? Bastante café, de todos os tipos mais variados, sabores, cores, né? Tá ali que eu tô sabendo uma coisa, você vai cantar o seu próprio jingle ou não? Com certeza, mano. Com certeza eu vou fazer o meu próprio jingle e cantar o meu próprio jingle. Aqui é versatilidade. Tem lugar pra produzir já, vão te ajudar ou não? É um tal de Gilson nas Polines, vai me auxiliar ainda na construção desse meu jingle. Não sei se ele vai te ajudar, Carol. Olha lá, eu deixei esse sucesso, tá, na eleição pra você. Sei que não é um caminho fácil. Não. O caminho político, ele não é um caminho simples, né, pra quem se aventura. É um caminho que tem que ter coragem, tem que ter estômago, tem que ter saco, né? O Paraba tá te mandando um abração. Tá dizendo, mano. Diz que eu mandei outro. Qual é esse Paraba? Já deve ter encontrado o Paraba no livro. Eu conheço de nome, assim. Já ouvi falar nesse Paraba. Ele tava lá nos shows de vocês. Ah, provavelmente é por isso, então. O Paraba tava lá, tava lá. Carol, qual é o Instagram? Manda lá. Instagram é arroba carolinecalegari. Carol é com K e calegari é com C. Espero todos vocês lá no meu canal de comunicação pra gente conseguir fazer uma comunicação mais estreita aí ao longo desses próximos meses. Valeu, Carolzinha. Valeu, obrigado a você que tá comigo. Um abraço a todos que estamos ouvindo. Show de bola. Não esquece de uma coisa, nesse programa somos todos humanos.